Oi, pessoal! Continuando o estudo da trigonometria, que nós estamos vendo pouco a pouco, né? Hoje eu vou definir para vocês a cotangente, a secante e a cossecante, tá certo? Nós vimos no último vídeo que a tangente é uma reta que tangencia o ciclo trigonométrico paralela ao eixo do Y. Agora, a cotangente, ela vai ser uma reta paralela ao eixo do X. Ela vai tangenciar aqui também o ciclo trigonométrico, só que ela é uma reta paralela ao eixo do X, que é o eixo do cosseno. Então, essa aqui é a reta da cotangente. Então, eu pego aqui um ângulo alfa e quero a cotangente desse ângulo alfa. Então, eu vou traçar uma reta aqui, partindo aqui do centro, tá? A cotangente é esse valorzinho aqui, tá? Então, a cotangente vai daqui até aqui, certo? Então, a cotangente do ângulo alfa é essa medida aqui, certo? Se nós resolvermos de modo análogo os triângulos semelhantes que vai dar aqui, eu traçando, nós vamos achar o valor da cotangente. Então, eu acho que não precisa da gente fazer igual nós fizemos com a tangente, tá? Então, a cotangente do ângulo alfa, ângulo alfa é um ângulo qualquer, vai ser o cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa. Então, se vocês repararem, a cotangente é o inverso da tangente, porque a tangente não é o seno dividido pelo cosseno. Então, a cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Então, você pode representar ela assim também, ó. Ou cotangente de alfa igual ao inverso da tangente de alfa, certo? Então, a cotangente é o cosseno dividido pelo seno, ou seja, a cotangente é o inverso da tangente. Agora, vamos ver a secante e a cossecante, tá? Nós temos aqui, né, um ciclo trigonométrico, e quero, vou pegar um ponto aqui, baixar esse ângulo aqui. Então, eu vou traçar aqui uma reta que passa por este ponto, ó. Estão vendo que essa reta está cortando aqui o eixo do x? Então, onde a reta corta o eixo do x, nós temos a secante. Então, esse valor daqui até aqui é a secante. É onde essa reta corta o eixo do x. E a cossecante é aqui, onde a reta está cortando o eixo do y. Então, essa medida aqui, ó, é a cossecante. Certo? Então, aqui eu tenho a secante, aqui eu tenho a cossecante. Então, nós podemos definir com uma cossecante do ângulo alfa como o inverso do seno de alfa. E a secante de um ângulo qualquer alfa é o inverso do cosseno de alfa, certo? Vocês estão reparando que cossecante o nome parece com o cosseno, né? Mas não é o inverso do cosseno, é o inverso do seno. A secante o nome parece com o seno, mas não é o inverso do seno, é o inverso da cossecante. Tá certo? Então, é só se lembrar que é o contrário, tá? Secante tem o som de seno, mas é o inverso do cosseno. Cossecante parece o nome com o cosseno, mas é o inverso do seno, certo? Então, eu tenho que ir traçando essa reta aqui, né? Nós temos aqui a secante e temos aqui o valor da cossecante, correto? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse exemplo aqui, onde eu tenho, eu quero o valor de A, sendo o A a cotangente de 60, mais a secante de 45, dividido por 2, menos a cossecante de 90. Então, nós vamos calcular cada um desses valores e depois substituir aqui, tá? Então, eu quero primeiro a cotangente de 60. Lembra que a cotangente é o inverso da tangente? Então, eu sei o valor da tangente de 60. Nós temos a tabelinha aí no vídeo anterior, tá? Onde eu defini a tangente pra vocês. A tangente de 60 é raiz de 3. Então, a cotangente de 60 vai ser o inverso da raiz de 3, que vai ser 1 sobre a raiz de 3. Só que nós não podemos deixar radical no denominador. Nós temos que racionalizar. Multiplicar aqui pela raiz de 3, aqui pela raiz de 3. Então, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, a cotangente de 60 é raiz de 3 sobre 3. Vamos calcular o valor agora do seno de 45. A secante de 45, né? A secante é o inverso do cosseno. Então, nós temos que saber o cosseno de 45, que também tá naquela tabelinha que nós vimos nos vídeos anteriores. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a secante de 45 vai ser o inverso de raiz de 2 sobre 2, que vai ser 2 sobre a raiz de 2. Não pode ficar radical no denominador, racionaliza. Então, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Corto 2 com 2, sobrou raiz de 2. Então, o cosseno de 45 é raiz de 2. Agora, vamos calcular a cossecante de 90. Cossecante é o inverso do seno. Então, eu preciso saber o valor do seno de 90, que nós também já vimos, né? O seno de 90 é 1. Então, a cossecante de 90 vai ser o inverso de 1, que é 1 mesmo. Então, calculamos cada um separado. Agora, é só substituir aqui, ó. Cotangente de 60 é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Mais a secante de 45, que é raiz de 2. Isso aqui dividido por 2, menos 1. Então, aqui eu tiro o mínimo de 3 em 1, que é 3. 3 dividido por 3 é 1, vezes raiz de 3 é raiz de 3. Mais 3 dividido por 1 é 3, vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. E aqui, 2 menos 1 é 1. Eu tenho isso aqui tudo dividido por 1, é ele mesmo. Então, eu copio isso aqui tudo, ó. Raiz de 3, mais 3 raiz de 2, dividido por 3. Então, essa é a resposta, tá? Então, tá vendo? Isso aqui tudo dividido por 1 é ele mesmo, tá? Vamos ver outro exemplo. Aqui, ó. Eu tenho aqui a cossecante de x, mais a secante de x, dividido pela cotangente de x, mais 1. Quero simplificar isso daqui, né? Calcular, reduzir isso aqui a um valor só. Então, vamos simplificar. Vamos colocar a definição. Substituir pelas definições, né? Então, eu tenho que a cossecante de x é o inverso do seno. Então, vai ser 1 dividido pelo seno de x. Mais a secante, é o inverso do cosseno. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno de x, tá? Então, dividido. A cotangente é o cosseno de x, dividido pelo seno de x, mais 1. Então, eu vou tirar o mínimo, tá? Disso daqui, ó. A cossecante, o mínimo múltiplo comum de seno de x, cosseno de x, que vai dar seno de x, que é só multiplicar os dois, vezes cosseno de x. Seno de x dividido por seno de x, é 1, vezes 1, 1. Mais, seno de x, vezes cosseno de x, dividido pelo cosseno, sobra o seno, né? Aqui, seno de x, cosseno de x, dividido pelo seno, sobra o cosseno, que vezes 1, é cosseno de x, tá? E aqui, seno de x, cosseno de x, dividido por cosseno de x, sobra o seno, que vezes 1, dá seno de x. Isso aqui, dividido, tira o mínimo de seno de x e 1, que é seno de x. Seno de x dividido por seno de x, é 1, vezes cosseno de x, cosseno de x. Mais, seno de x dividido por 1, é seno de x, vezes 1, seno de x. Então, eu tenho aqui uma fração, ó. Onde eu tenho esse, esse aqui é o numerador, esse aqui é o denominador. Então, como eu tenho uma divisão de fração, eu posso transformar em uma multiplicação. Como? Copio o numerador, que é a fração de cima, né? Que é cosseno de x, mais seno de x, dividido pelo seno de x, vezes cosseno de x, vezes o inverso do denominador, que é a fração de baixo, que vai ficar seno de x, dividido por cosseno de x, mais seno de x. Tá? Então, eu peguei essa fração aqui, que é uma divisão, e transformei em uma multiplicação. copiei a fração de cima, né? Que é cosseno de x, mais seno de x, dividido por seno de x, vezes o cosseno de x, vezes o inverso da fração de baixo, que é o denominador, que é seno de x, né? Dividido pelo cosseno de x, mais o seno de x. Aqui, ó. Tracinho da divisão aqui, ó. Tá certo? Agora, como eu tenho um produto aqui, eu posso cortar esse cosseno de x, mais seno de x, com esse cosseno de x, mais seno de x. Vai ficar um aqui, um aqui. Aqui cruzado também, ó, eu posso cortar o seno de x com seno de x. Sobrou um. Um vezes um é um. Cosseno de x vezes um, cosseno de x. E agora? Quem é um sobre o cosseno de x? É a secante, não é? A secante não é o inverso do cosseno? Então, um sobre o cosseno de x vai ser secante de x. Prontinho. Só isso. Tá? Então, isso aqui tudinho vale secante de x, né? Simplificamos, achamos que é secante de x. Vamos ver mais exemplos, ó. Eu tenho aqui agora cotangente de 30. Então, a cotangente é o inverso da tangente. E a tangente de 30, nós já vimos. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Né? Então, a cotangente de 30 vai ser o inverso. Então, o inverso da raiz de 3 sobre 3 é 3 sobre raiz de 3, que não pode ficar radical no denominador, racionaliza. Então, vai ficar 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Corta esse 3 com esse 3, ficou raiz de 3. Então, a cotangente de 30 é raiz de 3, tá? Então, agora nós vamos ver a secante de 60. A secante é o inverso do cosseno. Então, o cosseno de 60... É 1 meio. Então, a secante de 60 vai ser o inverso de 1 meio, que é 2 sobre 1. Então, a secante de 60 vai ser 2 dividido por 1, que é 2. Então, a secante de 60 é 2. Então, vamos ver agora a secante de 30. A secante é o inverso do seno, né? Então, nós temos que saber o seno de 30, que nós já vimos no vídeo anterior também. Seno de 30 é 1 meio. Então, a secante de 30 vai ser o inverso de 1 meio, que é 2 sobre 1. E 2 dividido por 1 é 2. Então, a secante de 30 é 2. Deu a mesma coisa, né? Que a secante de 60. A secante de 30 é igual a secante de 60. Todos os dois, deu 2, né? Então, vamos ver agora a secante de 60. A secante de 60 é o inverso do seno. Nós já vimos o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vamos calcular a secante de 60, que é só fazer o inverso do seno de 60, que vai ser 2 sobre raiz de 3. Então, nós não podemos deixar radical, né? No denominador. Então, nós vamos racionalizar. Multiplicar aqui pela raiz de 3, aqui pela raiz de 3. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, ó, a secante de 60 é 2 raiz de 3 sobre 3. Correto? Então, com isso aqui dá pra vocês resolverem do exercício 11 ao 15. Da apostila, tá? Qualquer coisa vocês podem procurar no privado, gente. Não deixa de procurar, não. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas não deixem de resolver e postar. Tá certo? Tá? Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.